Tudo está ficando claro. E por que eu estou dizendo para vocês que o tiro está saindo pela culatra para os bolsonaristas? Porque quando eles levaram o Dino para lá, e inclusive são mais de 50 requerimentos, se não me engano, pelo que eu ouvi ontem lá na comissão de segurança, são mais de 50 requerimentos do Congresso para que o Dino vá visitar o Congresso para poder responder em comissões, coisas que ele tem ido reiteradamente responder, basicamente a mesma coisa, porque parece, como a gente tem acompanhado aí, que parte do Parlamento Brasileiro, em específico essa ala mais ligada ao bolsonarismo, à Lava Jato, mais tem preocupação com os seus próprios interesses e com o interesse especificamente do Bolsonaro e do fascismo tropical brasileiro, do que realmente com a ascensão política e econômica do nosso país. Porque tem quatro meses aproximadamente que o Brasil teve a mudança de governo e mesmo assim continua tendo ali incessantes convites para que o ministro Flávio Dino compareça compareça em sessões, em eventos ligados ali ao Congresso Nacional que não necessariamente precisam estar com a presença dele, mas mesmo assim ele vai lá, por exemplo, e mostra claramente que ele tem muito preparo para ocupar os cargos todos que ele ocupou, porque a gente precisa lembrar, gente, que o Flávio Dino é um dos poucos representantes na política brasileira que teve passagem pelos três poderes. Ele foi juiz federal, então passou pelo poder legislativo, ele foi deputado federal, pelo poder judiciário, perdão, foi deputado federal, passou pelo poder legislativo, foi governador do Maranhão, passou pelo poder executivo e agora, além de estar ainda fazendo parte do poder executivo, já que os membros do ministério, dos ministérios e da secretaria do governo ajudam a compor ali os membros do poder executivo, ele agora tem o cargo de ministro e mostra cada vez mais ali o preparo que ele tem e por que eu estou dizendo para vocês que o tiro saiu pela culatra por parte dos bolsonaristas, em específico os políticos bolsonaristas? Por um motivo bem simples, meus amigos. Qual seria esse motivo, Carlito? Eles tentaram fazer o Moro, o Flávio, o Eduardo, o Marcos Duval, o próprio Magno Malta ter supostamente destaque ali, para quem sabe, nos pleitos futuros, substituir o Bolsonaro ou dar algum tipo de respiro ainda à extrema-direita ou à direita bolsonarista ou à direita lavajatista. O grande problema é que a falta de preparo desse povo é tão grande que quem é que está tendo neste momento destaque? Quem está tendo neste momento destaque é o Dino. Tanto que ele já vem sendo apontado aí, inclusive por mim e por outras pessoas, como sendo um sucessor real para o Lula em 2026. Ou seja, se o Lula em 2026 falar assim, vou sair com a Janjinha, como muita gente brinca aí, vou tirar férias, vou tirar minha lua de mel com a Janjinha, como ele costuma brincar. O Dino pode ser o candidato em 2026 que irá suceder o Lula. Eu tenho trazido, inclusive, aqui alguns nomes desde 2018 e 20 como possibilidade para suceder o Lula. Entre os nomes que eu trago com frequência aqui no canal, eu já trouxe o nome do Flávio Dino, eu já trouxe o nome do Guilherme Boulos, que para mim são as duas pessoas neste momento que poderão ou que terão um caminho natural de sucessão do Lula ou de ascensão à frente da liderança da esquerda brasileira, no que diz respeito a uma figura mais incônica. É claro que a gente sabe que existe uma diversidade de esquerdas, a gente sabe também que existe uma diversidade do pensamento de esquerda no nosso país, e a gente também sabe que, quando eu digo que o Dino ou que o Boulos será uma nova liderança forte na esquerda, não quer dizer que eles vão liderar todas as esquerdas, mas eu digo no sentido de chegarem ao poder, no cargo do chefe máximo do Executivo Nacional, que é a presidência da República. Então, essa tentativa deles ali de sacanear o Dino, de boicotar o Dino, de atrapalhar o Dino, de impedir que o Dino faça o trabalho dele, tem só destruído cada um deles. Porque se vocês observarem, por exemplo, na última participação do Flávio Dino, lá no Congresso, antes dessa, acho que há seis, sete dias atrás, o próprio André Fernandes, por exemplo, que era um desses bolsonaristas, que era não, né? É um desses bolsonaristas ligados à suposta extrema-direita mais desequilibrado. Ele estava ali falando do Mancinho, calmo. A própria base bolsonarista também já disse ali que tem que se preparar mais para enfrentar o Flávio Dino e outras figuras que têm aparecido ali, por exemplo, em relação ao debate público, por ter ficado cada dia mais claro também que se não tiver preparo para poder bater de frente com o Dino, vai ser destruído pelo Dino, porque, como eu disse, ele passou pelos três poderes, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e pelo poder executivo. Então, ele sabe dialogar com todas as pessoas em todas as instâncias de poder. Além disso, muito obrigado, Tiago Rolim, para o Superchat. Além disso, ele busca pautar o debate dele ali nos princípios legais e, como ele diz, não meramente em opiniões ou achismos. Muito obrigado, Tiago, pelo Superchat. Se tornem membros do canal, gente, quem puder também, que ajuda bastante no nosso trabalho aqui. Então, eles não fizeram esse cálculo, por exemplo, dessa força que o Dino teria e que o Dino também se sairia bem nas comissões, porque, raciocinem comigo, como é que um ministro de Estado, com menos de seis meses de governo, já tem ali mais de 50 convites para comparecer em comissões dentro do Congresso Nacional para tratar, para tratar, perdão, temas diversos. Fica evidente ali que o papel da oposição bolsonarista é atrapalhar o andamento do Brasil. Então, para você que acha que o Bolsonaro quer o Brasil, que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo, eu acho que só se engana quem quer, tá? Quem não quer ser enganado não se engana.